Eu recebo aqui com uma certa frequência perguntas do tipo, ah, além dos jogos, o que é que você tem assistido, o que é que você tem lido e tal, esse tipo de coisa, sabe? Então eu decidi trazer aqui pra vocês alguns filmes que eu vi na última semana, eu acho que vai ser bem interessante trazer pra vocês essas recomendações, ok? Afinal de contas, às vezes é bom também dar uma pausa nos games aí, né? Então, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu trago pra vocês aqui algumas recomendações de filmes, séries e tal, coisa que eu tenho visto aí na última semana, beleza? Se vocês gostarem desse formato aqui, de repente eu posso até começar a fazer isso com uma frequência um pouco maior, esse tipo de vídeo, né? Com recomendações. Então já deixa aí um like pra poder saber que você gostou desse formato e que quer mais, deixa aí um comentário também dizendo o que é que você achou, beleza? Dá uma olhada também nos links da Amazon, que eu sempre deixo aqui no primeiro comentário fixado, tem vários itens interessantes, inclusive várias promoções, né? Com coisas que a gente aborda por aqui, sendo livros, filmes, jogos e por aí vai. Dá uma olhada porque é sempre interessante. Só lembrando que o que você compra pelos links aqui do canal não tem valor nenhum alterado, ok? Ou seja, se você comprasse por qualquer outro link, seria exatamente o mesmo valor. A diferença é que se você comprar com o meu link, você vai estar me ajudando porque eu ganho uma comissão em cima de cada venda. Só isso, beleza? Então, senhores, como vocês sabem, eu sou um grande fã dos jogos de tiro tático, mas quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu consumo não apenas os jogos, mas todo tipo de mídia em torno desse tema, como filmes, séries, livros, quadrinhos, enfim, tudo dentro dessa temática. Aliás, não só dentro dessa temática especificamente, mas sobre temáticas que estão ali girando em volta, né? Como guerra, espionagem, suspense policial, investigação criminal, enfim, qualquer tipo de ficção militar já me chama atenção. E eu realmente consumo muito todo esse tipo de conteúdo, até por isso o pessoal me pergunta muito, né? O que é que eu estou lendo, o que é que eu estou assistindo e tal, para poder dar um norte para as pessoas, já que o pessoal por aqui se interessa por esse tema. Então, vou repassar para vocês aqui o que é que eu tenho visto, beleza? Eu vou começar essa lista aqui com a trilogia Born, que eu vi no início da semana passada, me deu vontade de rever. Tenho cinco títulos na Netflix, então se você ainda não viu, corre lá, porque é assim, excepcional. Todos eles, o quarto filme, que é o legado Born, ele não é lá essas coisas, porque é o único que não tem o Matt Damon, mas todos os outros são incríveis, vale muito a pena ver. Aliás, Netflix, aproveita, patrocina nós aí, que eu estou fazendo um jabá de graça aí para vocês, então já ajuda também, né? Enfim, eu imagino que vocês já devam ter visto toda essa saga do Born aí, que é realmente muito boa, muito conhecida. Mas a recomendação aqui é que mesmo que vocês já tenham visto, revejam, né? O primeiro filme, que é a Identidade Born, ele está completando agora, em 2022, 20 anos. Então, se você já viu, muito provavelmente você já viu há muitos anos atrás, e é sempre interessante a gente rever essas obras com olhos mais atuais, né? Sob uma nova perspectiva. É sempre muito interessante, eu falo sempre muito sobre isso aqui, e é uma coisa que eu realmente recomendo. Que vocês revejam, rejoguem, e por aí vai. Outra obra que eu voltei a ver recentemente foi Seal Team, que foi anunciada agora em fevereiro, a sexta temporada. E aí eu tive que rever, né? Porque são muitas temporadas. Todas essas temporadas tem na Globoclay, ok? Que é um serviço que, inclusive, eu considero até subestimado, tem muita coisa boa por lá. Como eu disse, a série tem cinco temporadas, todas são muito boas, vale muito a pena. Como o próprio nome sugere, pra quem não conhece, a série, ela segue ali os passos de uma equipe Seal. Cada episódio tem uma missão e tal, tipo aquelas séries de investigação criminal, cada caso uma semana, sabe? Bem interessante. Inclusive, essa série, ela lembra muito os jogos, né? Esses jogos que a gente joga normalmente aí, como o próprio Ghost Recon. O formato das missões ali e tal, sempre fechadinhas, começa, passa o briefing. Aí você vai, reúne a equipe, vai até lá, resolve, volta. Bem interessante. Recomendo muito pra quem não viu. E logo, logo, eu trago aqui vídeos sobre a sexta temporada, beleza? Uma outra série que eu comecei a ver, agora já, mais pro final de semana, foi Reacher, né? Eu não li os livros, essa série é baseada nos livros. Mas eu vi o primeiro episódio e o piloto eu achei bem interessante. É importante lembrar que as histórias de Jack Reacher, elas já foram adaptadas duas outras vezes, com filmes estrelados aí pelo Tom Cruise, né? Que foram o Jack Reacher, O Último Tiro e Jack Reacher, Sem Retorno. Então, a responsabilidade aí pro pessoal da série é grande, né? Mas como eu disse, eu gostei do piloto. Eu vou terminar de ver essa semana e aí eu posso, inclusive, trazer alguma coisa aqui pra vocês, depois falando o que é que eu achei. Pra quem não conhece, o Jack Reacher, ele é um veterano do Exército dos Estados Unidos, que decide percorrer o país aí agora como investigador freelancer. A série tá disponível aí no Amazon Prime Video. Não sei se já dá pra recomendar, porque eu só vi o piloto, mas pelo que eu vi, parece ser bem promissora. E quem já viu, comenta aí embaixo o que é que tá achando. Sem spoilers, pelo amor de Deus, beleza? Saindo um pouco aí do âmbito dos filmes, das séries e tudo mais, essa última semana eu comecei a ler Splinter Cell Firewall, que foi lançado agora, no dia 1º de março. Eu já li mais ou menos um terço do livro, tô gostando bastante. Vou trazer vídeo aqui sobre ele também. Por enquanto, ele só tá disponível na versão Kindle, ok? A versão física dele só sai dia 15 de março, já garantia minha também, porque eu sou mega fã de Splinter Cell, vocês sabem. E, inclusive, se você quiser garantir o seu também, usa meu link que tá aqui embaixo, o link da Amazon. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá. Lembrando que esse livro, ele é canônico, ok? Ele se passa após os eventos de Splinter Cell Blacklist. Então, se você é fã dessa franquia, assim como eu, eu recomendo muito essa leitura. É praticamente obrigatória, beleza? Um outro livro que eu tô lendo paralelamente a esse, na verdade, eu tinha começado a ler até antes que esse, é o Ghost Recon Chalk Point. Livro absolutamente incrível. No universo de Ghost Recon, a história se passa após os eventos de Ghost Recon Future Soldier. Ele dá um contexto bem interessante pra equipe Ghost, né? Equipe Hunter que a gente conhece aí no Ghost Recon Future Soldier. Então, a gente tem mais detalhes aí sobre o Pepper, sobre o Third K, sobre o Kozak. Infelizmente, o Ferguson, que também é um excelente personagem, ele não tá no livro, ele não volta, mas todos os outros estão lá, beleza? Recomendo muito também. Inclusive, já até trouxe vídeo sobre ele aqui também no canal. Então, caso você não tenha visto, eu recomendo que veja. Esse livro também tem link pra compra aqui no comentário fixado. Vai lá e compra, porque vale a pena. Se você é fã de Ghost Recon, vale muito a pena dar uma olhada. Eu ainda não vi o último Batman, esse que saiu recentemente. Muita gente tá me recomendando, né? Dizendo que eu vou gostar e tal. Dizem que ele tá num clima, assim, bem parecido com o Zodíaco, com o Seven. Que são filmes que eu curto muito. Então, com certeza eu vou ver. Até por curiosidade, né? Mas aí eu só vou ver quando as salas começarem a esvaziar por aqui, beleza? E de repente eu até trago as minhas impressões aqui pra vocês também. Eu quero saber a opinião de vocês, então comentem aí embaixo o que é que vocês têm visto de filmes, de livros, de séries nesse estilo. Deem aí suas sugestões também. Comentem também se vocês gostariam de ver mais conteúdos como esse, com recomendações desse tipo, né? De obras nesse estilo, como filmes, séries, quadrinhos, livros e por aí vai. Siga-me aí nas redes sociais pra mais conteúdos como esse, né? Sobre jogos de tiro e coisas nesse estilo. Se você quiser ganhar vários benefícios por aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos.